Música Diretor Fontel, o seu governo atualiza o juramento do servidor público, o Roto. Foi na lei que o governo atualiza o juramento do membro PNTL no FFDTL e o grupo de arte marciais no arte rituais durante o time de desistir a inclinação do estado. Núne, Diretor Executivo Fontel, Valentin da Costa Pinto, o seu governo atualiza o juramento do funcionário público, o Roto. Também o servidor do estado. Políticos, qualquer dia, mas o mesmo tempo, nós temos que fazer o membro de polícia do FFDT, nós temos que jurar. Nós temos que ser autor do conflito, nós tem o segundo tempo. Não tem que aplicar a massa, não tem que tomar. Eu tenho consciência de que tenho que jurar para contribuir ao ambiente conduzido na sociedade. E não tem que aplicar a serviços públicos, não tem que aplicar o serviço público. Há dois atos na sociedade que têm membros de polícia, os FDT, são os juradores, tanto civis e tanto militares. Não tem que contribuir à política dele. Por isso a Tendência de envolver grupo artemericano, não tem que parar. Mas há três atos de meio que tem que aplicar a política, Obrigado por assistir. Continua em Volme e Arte Marciais. Romaldo Neves, Agostinho da Costa, XMN.